Por que que tá tremendo? Posso saber? Tá tendo um terremoto, um tsunami, um meteorito africano aqui dentro da sala? Posso saber? Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Flávio Cara e hoje vamos jogar um remake de um FNAF que eu tenho certeza que vocês devem muito bem conhecê-lo Five Nights at Freddy's Rewidden Isso mesmo rapaziada, vamos jogar um remake de FNAF 1 que eu já trouxe aqui no canal Isso mesmo, eu já trouxe ele há um ano atrás e eu era cagão hein, meu amigo, eu lembro que eu tomei tantos luzes nesse vídeo Porém, um ano depois, o pessoal que criou esse jogo resolveu mudar um pouco as coisas, colocar algumas coisas novas Mudar a Paris One Service, mudar as câmeras do cenário e eu tô aqui pra conferir com vocês E eu espero que esteja um bagulho muito melhor, bora conferir? Então bora então moleque Ó, começou, nossa, isso aqui é novo, isso aqui não me lembro, tem isso aqui não Nossa, que chique cara, que isso Freddy Fazer's Pizza, uma família, uma pizzaria familiar está à procura de um guarda de segurança para trabalhar no turno da noite Das meia noite até a cem da manhã Monitorar a câmera de certificar a segurança dos equipamentos e dos animatronics Ah, o cara sabe hein Ó, e começou, nossa, que isso Mova o seu mouse para olhar ao redor Ok, muito obrigado Botão esquerdo para interagir com o Gente, que isso, eu posso dar zoom na tela Nossa, que isso Tem um cara falando comigo Gente, eu vou mutar ele, eu não quero ouvir ele falar não Porque eu sou sozinho, eu não quero ninguém acompanhar ninguém comigo Nossa gente, que isso Esse aqui é o remake de FNAF mais realista que eu já joguei Eu acho que o FNAF 1 né Que isso cara, melhorou muito Eu lembro que a porta, antigamente era uma alavanca né E não esses botões aqui Eu lembro que eu consegui dar zoom Como que eu dou zoom na tela? Meu personagem deu um zoom no começo do vídeo Como que eu fiz isso? Eu consegui pegar meu caderno? Ah, eu tenho um cara de anotações É uma da manhã já Nossa, como a noite passa rápido esse FNAF aqui Semana 2, segunda-feira Ok, meia noite começa o turno Nenhuma da manhã feita né Ok, tá gente, já vou olhar a câmera de vigilância Que eu quero olhar agora na verdade O Bonnie já sumiu Ok É, o Bonnie tá de sacanagem comigo né Bonnie Ele tá andando Ele tá andando, que legal Que isso, que terrível Olha a moça, a bateria Nossa gente, o mapa tá bem diferente Nossa, o mapa tá bem diferente da pizzera Caraca, que maneira essa aqui É a backstage né A partisan service E tá aberta a porta aqui gente Nossa, que legal Olha, nossa gente Olha isso Não, para Nossa, que bagulho incrível Que sala é essa? É um corredor Ah, Pirate Cove Desculpe, fora de funcionamento Ok Aqui é a entrada A tica tá na entrada Gente, que que é isso? Não, para Que FNAF que é esse, mano Que da hora, velho O Fred tá sozinho aqui O Bonnie tá aqui Não, ele não tem coragem Eu escutei um barulho aqui Checa o seu notebook amanhã Ok, que é o meu caderninho de anotações Ok É pra me checar amanhã Mas por que amanhã e não agora? Hã, tá me tirando? Tá gente, vamos olhar as câmeras Porque eu quero explorar um pouquinho o mapa Super closet Tá, aqui é o lugar Onde fica as coisas da galera Que trabalha aqui, né Os funcionários Aqui é o corredor esquerdo Não tem Nossa gente Que que é isso Mané Aqui é a câmera Do corredor Do final do corredor Ok Aqui é o corredor Nossa, olha que câmera bonita Olha a tiga Não, olha esse Bonnie Gente, que legal, cara Aqui é a cozinha Ah, tá sem vídeo Somente áudio É, isso aqui é igualzinho Isso aqui é igualzinho FNAF 1 Gente, que Eu ouvi um barulho Eu tô ouvindo um barulho muito alto Eu acho que é o Bonnie Eu acho que o Bonnie tá se aproximando Não é? É o Bonnie? Ok, são 3 horas da manhã Ok Ai que legal As horas aparecem aqui, né Você não consegue ver elas aqui no jogo Eu acho que eu aprendi a dar zoom Ah Tem que colocar o mouse aqui em cima Cara, que legal, gente Olha que fica Eu tô ouvindo sons Eu não tô muito afim Não sei porque que eu tô animado Eu tô ouvindo muito som Eu tô ouvindo muito som Eu tô com medo já É o Bonnie O jogo tá muito bem feito, cara Olha a tiga aqui Olha a tiga Caraca Olha o bolinho Gente, eu perdi o Bonnie, tá? Avisando pra vocês Que eu morri, eu acho Gente, eu tô ouvindo um barulho Eu não tô zoando pra vocês, tá? Que isso? Que isso? Que horrível Eu escutei um barulhinho Deixa eu ver meu caderno É, são 4 horas da manhã Ok Nossa, que isso Ai Não, que legal Nossa, que legal Gente, que isso Cara E como que eu sei Quando ele vai embora? Tá tremendo a tela Eu impressio Tá tendo um terremoto Aqui, um subúrbio Eu consigo ver ele aqui? Não Bonnie? Interferência? A tela parou de tremer É um sinal que eu posso abrir a porta Quando a tela para de tremer? A tiga tá chegando aqui Gente, eu vou abrir a porta Eu tô ouvindo um barulho Muito alto aqui E eu não tô muito afim de 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 conspirar Conspiração A mesa O Kono Mano Para, velho Que remake que é esse? Cara, tá sensacional, mano Tá muito bonito o mapa, gente Que isso? O cara fez Muito bem feito Olha que legal O banheiro pra mim é a melhor Olha isso aqui que legal, velho O banheiro é a melhor câmera pra mim Eu estou fazendo um barulho aqui Eu estou fazendo um barulho Eu estou ficando louco Eu estou louco Tem alguém na dinheira? Não Gente Ah Ai Que isso? Eu pensei que eu tinha morrido Eu pensei que eu tinha morrido, cara Apareceu um bicho na minha frente Sempre quando eu vou tirar a câmera Eu falo, mano O risco de eu tomar um jumpscare agora É de 50% Então Ai, eu só Já sei, tá ligado? Eu já sei 6 da manhã, moleque O que você viu, rapaziada? Passamos A primeira noite Do remake de FNAF 1 Zika Muito zika Incrível Que jogo incrível Meu Deus Que jogo da hora Que bosta Opa Voltamos Caraca Caraca, mas já é uma da manhã Caraca, já é uma da manhã, gente Esse sistema De você conseguir ver o caderninho Assim, tá ligado? As anotações É muito legal Eu ouvi um barulho O Bonnie já está andando Eu não vi nem o Bonnie O Bonnie aparece alguma câmera? Eu não vi o Bonnie nenhuma câmera Ele realmente não aparece nenhuma câmera? É impressão minha O Bonnie Bonnie Cadê você? Oi, Bonnie Filho do maior Eu te odeio, velho Ah, o Tiga está na entrada, gente Ok E o Freddy Fica aí guardando o caixão, né? O Freddy é O Freddy é meu cliente Ele fica aí dormindo Deixa ele dormir Não precisa me atacar Pode ficar aí, Freddy Eu ouvi um barulho Ah, não Que legal, gente Que zika Nossa, apareceu a animação dele Entrando aqui, ó Cadê ele? Ué, ele não entrou aqui? Eu ouvi uma anotação Ah É muito bom conversar com você, Mike Os outros disseram pra te fazer um tutorialzinho Eles acham que você não é nada Ei, ei Eles acham que você não é nada Ei, eu vou instruir ele Porque ele é um bananão Ah, eu fiz só flop Você acha que eu não sei como se joga? Você não precisa falar nada pra mim Ah, tem que olhar as câmeras Irmão, manda um tutorial pra mim, por favor Por favor, manda um tutorial aí Desculpa É pra mandar Pode escrever mais coisa É Ah, cara Que horrível esses barulhos, mano Cadê o Bonnie? Ah, o Bonnie aqui Cara, o que é isso? Parece Minecraft Ô, tá bem feito, mano Olha que legal O bagulhinho no rosto dele Costurado Que zika O cara acaba de falar Que parece Minecraft Depois fala que zika Morri, patica Morri em nada Eu vi o papel Ah Gente Isso aqui é Eu devo me preocupar com isso ou não? Cadê a tika? Tá, a tika tá longe A tika tá Gente, gente Gente Gente, qual é? Fosse Fecha a porta 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 Eu vi o olho dele Você viu o olho dele? Eu vi o olho dele ali Gente, eu vi o olho dele aqui Eu ia morrer, eu ia morrer Eu não sei porque a porta abriu sozinha de novo Gente, eu ia morrer Meu Deus Meu Deus, eu não sei o que aconteceu O Bonnie tá aqui, eu nem sei, minha mente já resetou O Bonnie tá aqui O Foxy quer sair de novo, cara Nossa, esse Foxy bateu meu coração agora, hein O Foxy fez meu coração agora disparar, mano A Tica tá onde? Morri É 5 horas da manhã, eu estou aqui para vencer Foxy, ô Foxy, por favor, meu rei Fica aí de boa no seu canto Vamos combinar, vamos combinar pra você ficar aí de boa E eu fico aqui na minha Porque, na moral, morrer 5 Morrer 5 da manhã Eu não tô muito afim de morrer 5 horas da manhã, gente Gente, olha, eu sou Lucy, meio humanoide, credo Eu ouvi alguém aqui, é a Tica Eu ouvi alguém aqui, eu não tô louco, estou louco O que é isso? Apareceu uma foto aqui Desaparecido Fritz Ai, é o Foxy, a criança do Foxy Que terrível, mano Mano, para, velho Pra que fazer isso, mano? Ah, qual é? Do nada O cara, é somente um Não sei, tá bom? Consegui, minha rapaziada Caraca, ô Que jogo incrível Eu adorei Uma fangame sensacional Em todos os aspectos Se é que você me entende Mas, minha rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Cara, espero muito que você tenha gostado Desse vídeo insano De FNAF 1 Remake Conhecido também como Se vocês quiserem a parte 2 Comente muito aí embaixo E também não se esqueça De deixar o like no vídeo E também se inscrever no canal A gente se vê na parte 2 E até mais, meu brother Tchau